Olá amigos da TV Esporte Alagoano, estou de volta para falar agora sobre a decisão de terceiro lugar entre Muricy e CSA. CSA venceu, abriu uma considerável vantagem e só não será o terceiro no caso de uma tragédia no estádio Rei Pelé na próxima terça-feira. Antes de falar sobre esse tema, deixa eu te convidar a, no vídeo de estreia, você participar comigo direto no chat, fazendo perguntas, interagindo, conversando, dialogando, para que a gente possa, na estreia do vídeo, você ter a sua participação também comigo aqui no chat. Depois da eliminação para o CRB, o CSA precisaria buscar motivação, não sei onde, mas no canto que fosse necessário, para assegurar um terceiro lugar e ter as garantias, segundo o regulamento, de ir para uma seletiva de Copa do Brasil e também de pensar na Copa do Nordeste. O primeiro passo era enfrentar a equipe do Muricy no José Gomes da Costa e o CSA teve dificuldades, mas as maiores dificuldades com todo o respeito ao time do Muricy não foi nem em relação à equipe, foi em relação ao estado do gramado. Choveu muito. Choveu muito em Muricy de sexta para sábado e no dia do jogo, na hora do jogo, haviam poças de água e muita lama no campo, o que dificulta um jogo que se pretende ser um jogo mais rápido, mais intenso, como é a característica do time do CSA. Em tese, o Muricy levaria vantagem, primeiro porque ele treina no campo e conhece as condições do gramado, segundo porque o CSA optou por ter um time todo reserva. Para não dizer absolutamente todo, você tinha o Marcelo Carné, que é goleiro titular do time do CSA. Mas, quando a bola rolou, tudo aquilo que a gente imaginava de uma vantagem do Muricy, de um Muricy inteiro, vinha até de um descanso maior, porque o CSA já havia jogado na quarta-feira, essa coisa toda, não aconteceu. Mesmo com o time reserva, a maior qualidade do time do CSA se fez valer ao comandar as ações do jogo, a fazer um gol cedo, controlar a partida e ainda no final do primeiro tempo, chegar ao segundo gol, que praticamente dava ao CSA a tranquilidade necessária para administrar o jogo. Na segunda etapa, o jogo caiu muito de qualidade, mesmo assim, o CSA ainda desperdiçou algumas oportunidades, inclusive com o próprio Rodrigo Rodrigues, em dois lances seguidos. Mas, o CSA com o Didira, num belíssimo gol, um gol de videogame, né? Muito espaço, o Didira dominou a bola, olhou onde iria bater e bateu no ângulo, sem que nenhuma marcação chegasse. E no segundo, uma bola alçada na área, a defesa do Muricy não conseguiu o rebote, o Marcelo Zagueiro dominou e bateu no cantinho para fazer o CSA 2x0. O segundo jogo do CSA com o Muricy vai dar ao técnico Moza uma nova possibilidade de ele continuar girando o elenco, dando a esse mesmo time em reserva mais um jogo, para que alguns destes possam ser incluídos entre os jogadores que podem ser usados na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, essencialmente, a vitória tranquila por 2x0 e jogando em Maceió, dá ao CSA a tranquilidade de também poupar jogadores e já pensar na próxima semana. Afinal de contas, no sábado, ele estreia na Série B e já na terça-feira ele tem o América Mineiro pela Copa do Brasil, jogo em Maceió. Então, ele enfrenta o Ituano lá em São Paulo e depois vem enfrentar o América na capital alagoana. Com isso, o técnico Moza vai tentar trabalhar essa equipe enquanto o time considerado reserva, ou enquanto ele gira o elenco, vai garantir ao CSA ou vai tentar garantir essa vantagem de ir cravado como terceiro colocado no Campeonato Estadual. Pelo regulamento, o CSA joga pelo empate ou até por uma derrota com um gol de diferença. Vitória do Murici por dois gols, a decisão vai para os pênaltis e aí o torcedor do CSA já faz o sinal da cruz duas, três vezes. Porque depois da eliminação para o esporte e da eliminação para o CRB, tudo que o torcedor do CSA não quer é ouvir falar nas cobranças de penalidades. Mas, Moza também falou sobre elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA vai fazer uma pequena reformulação, vai diminuir o seu elenco. Mas esse assunto a gente vai tratar em outra opinião na rede. Antes de me despedir, pedi a você que se inscreva no canal, meta o dedo no joinha, no like, compartilhe o link desse vídeo, faça-o chegar ao maior número de pessoas possíveis. Opinião na Rede volta em breve com outros temas aqui na TV Esporte Alagoano. Um abraço!